1-9-9-9 Japão, Dino, Black, Mano, Mix, GOG Vamos protestar, mas pra ganhar Do jeito que está, sinceramente, não vai dar Chega de promessa, de promessa estamos fartos Queremos soluções e não seremos mortos O que temos é nada, é só cilada É pagar para ver, é ver para crer Estamos cansados, desolados Mas tudo tem limite E o que agride aflige, eis que surgem gritos Que por todos são ouvidos São gritos que clamam por soluções Soluções Queremos soluções Somos sós Queremos soluções Somos sós Queremos soluções Somos sós Queremos soluções Sobre os políticos, Jogê, detona no verbo Aí, sobre os políticos escutem o que vamos falar Não há, não há nenhum no qual se possa confiar E se você votou, acreditou Vá às ruas Exige explicações e não simples desculpas Só assim conseguiremos resgatar direitos Ou ao menos um pouco do que perdemos É difícil, eu sei Mas de vitória, sem gosto, sem luta Eu juro, eu juro que cansei É São milhares de promessas para serem eleitos E depois que são Então, só nos dizem não É uma grande falta de vergonha Discriminar o nordeste do sul do país É Hoje alguém morreu numa fila de hospital E o pior, nada, nada fazem para melhorar Não, não aguento tanta incompetência Vou falar, protestar Não, não tentem nos calar Queremos soluções Então vamos lá, mas pra ganhar, não tema o esquema é não recuar Venha, vamos juntos, pois o tempo é curto Sozinhos não temos nada, unidos conseguiremos tudo o que se passa Agora é uma piada, jogada armada em cima de você Ei, me diz, quantos brasileiros não sabem ler e escrever? Queremos falar, extravasar emoções, apresentar soluções Sempre estivemos só, sentimos na pele o pior Não tem um dó, é véio, é terno, não veio do pó Soluções, queremos soluções Soluções, queremos soluções Soluções, queremos soluções Realidade dura Durante a gravação desse som foram noticiadas atrocidades Aconteceram na FEDEM imigrantes É, na chegada de um novo milênio Irmãos continuam se matando com instrumentos da Idade Média Facas, foices, facões, marretas, machades, estoques Até quando meu povo vai suportar? Morro contra morro, favela contra favela É, a burguesia ri O governo se omite A periferia segue sangrando E eu pergunto, até quando? Soluções Nós queremos Exigimos Soluções 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 Legenda por Sônia Ruberti